Vamos ver aqui os números da C&A Modas, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. Começando aqui pela base anual 1T24 contra 1T23. A receita subiu 17,1% de 1.240.000 para 1.453.000. Um crescimento de 212.430. Muito bom. Resultado bruto subiu 23,4%, saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional. Aqui também, resultado dos tributos sobre o lucro, prejuízo para lucro. E saiu também de um prejuízo aqui, 1T23, de menos 126.345 para um lucro aqui no 1T24, 70.854. Variação de 197.199. A margem bruta subiu 2,68 pontos percentuais de 50,34% para 53,02%. Muito bom. Margem operacional saiu do vermelho aqui para uma margem positiva. variação de 11,36 pontos percentuais e a margem líquida aqui saiu de menos 10,18% para 4,88%. Variação de 15,06 pontos percentuais. Números bons aqui, hein? Do 1T23 para 1T24. Variações positivas, números positivos. Aqui na base trimestral, do 4T23 para 1T24, a receita caiu 36,6% de 2.293.000 para 1.453.000. Redução de 840.000. Uma queda bem acentuada aí, bem brusca. Apesar de ser normal aí, né? Do 4T para 1T, aí para o segmento, é realmente normal cair. Questões de final de ano aqui no 4T, maior consumo, presentes e tudo mais. Resultado bruto caiu 36,9%. Resultado operacional, menos 84,4%. Resultado antes dos tributos, sobre o lucro, menos 78,8%. E o lucro reduziu 58% de 168.690 para 70.854. Redução de 97.836. A margem bruta reduziu 0,24 pp. Margem operacional, menos 11,75 pp. E a margem líquida, menos 2,48 pontos percentuais, de 7,36% para 4,88%. Apesar da questão aí da sazonalidade, é importante observar aí a redução aqui nas margens, hein? Especialmente aqui a margem líquida, que reduziu um pouco mais, hein? Além da margem operacional aí, em relação aos custos e às despesas. Então aqui na base anual, foi positivo o crescimento aí. Muito bom, porém aqui na base trimestral, questões de sazonalidade aí, observadas. Vamos ver alguns detalhes aqui. De um T23 para um T24, na DRE resumida, a receita subiu 17,1% e os custos aumentaram 10,8%. COIS fechou com o resultado operacional aqui. Lucro operacional 23,4% maior. E as despesas, receitas operacionais aqui, um saldo negativo de despesas, reduziram 0,5%. O resultado operacional aqui, prejuízo operacional no T23, de menos 93.194, passou para um lucro de 55.881. Variação de 149.000, tudo certo, muito bom. Resultado financeiro lido, despesas financeiras reduziram bastante, hein? Excelente aqui, ó. De menos 100.980 para menos 3.899. Variação de 97.000, redução nas despesas financeiras. Muito bom. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos 194.174 para 51.982. Variação de 246.157. Adicionando imposto de renda e contribuição social, saldo um prejuízo aqui, um T23, de menos 126.346, para um lucro de 70.854. Variação de 197.200, aqui é atribuído aos sócios, de menos 126.345, para 70.854. Variação de 197.199. Então, números bons aí, né? Observando aqui na base anual, apesar da queda aqui na base trimestral em função de sazonalidade aí. Mas vamos ver os indicadores aí também, né? Para ver se as ações estão com valor interessante, porque no último vídeo, o PL estava elevadíssimo, hein? Vamos ver como é que está aqui. Lucro por ação no 1T24, 23 centavos. Receita, últimos 12 meses, 6.931.000. E um lucro aí, últimos 12 meses, de 199.534. Margem líquida, 2,9%. Ok. Lucro por ação, últimos 12 meses, 65 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 10 reais e 23 centavos. E o PL aqui está bem menor, hein? Bem mais baixo do que estava anteriormente. Está em 15,8. Porém, ainda assim, eu acho interessante um PL abaixo de 10, hein? Para os padrões atuais da economia, ainda mais para o setor também, né? Um setor aí bem delicado, né? Então, o PL aqui, 15,8. Na minha opinião, o PL poderia estar um pouco menor, hein? E para o PL ficar menor, o lucro precisa subir. Ou a ação, o valor aí, precisa cair, hein? Corrigir, né? Teve uma correção bem brusca aí, após os resultados. PSR, 0,45. Um PSR bom aí abaixo de 1. Porém, sempre observar aí PSR histórico ou mesmo as margens do setor, né? Porque algumas empresas realmente podem ter um PSR histórico abaixo de 1. PVP, 1,02. Estamos pagando aqui, ó, 2,4% a mais. A ação está bem perto aí do valor patrimonial por ação, ó. Estamos pagando R$10,23 por uma ação que vale R$9,99. De acordo com o valor patrimonial por ação, 2,4% a mais. Não está cara com base no VPA, ok? PSR bom, porém o PL aqui, eu acho que poderia melhorar. Retorno sobre o patrimônio líquido, 6,5%. Um retorno relativamente baixo aí. Um retorno mais interessante estaria em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação de R$67.542. Capital social realizado permanece o mesmo aqui na base trimestral. Número de ações também não houve alteração. Valores de mercado 3B, 153.000 com dividendos 0%, últimos 12 meses. Alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$491.333 e um resultado operacional. Últimos 12 meses, lucro operacional de R$543.524 está em 0,9 aqui. Tudo certo, muito bom. Pelo patrimônio líquido está em 16%, sendo uma dívida líquida de R$491.333 com um patrimônio líquido de R$3.080.000. E um resultado financeiro líquido aqui, relativamente baixo, hein? Despesas financeiras, menos R$3.899. Reduziu bastante aí, comparando com um T23. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. E elas começaram em 2024, valendo R$7,52. Com base na cotação 10,23, um crescimento de R$2,71 ou 36% a mais. Um ano antes, valiam R$3,80. Um ganho de R$6,43 ou 169,2% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$2,20. Fecharam o ano, valendo R$7,83. Um ganho de R$5,63 ou 255,9%. Cresceu bastante em 2023. Então, de um ano para cá, elas acumulam alta de 169,2%. Observando aqui a DRE resumida, de um T23 para um T24, a receita subiu 17,1%. Lucro bruto cresceu 23,4%. Saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional. E aqui também saiu do prejuízo para lucro. Porém, olho aqui então na receita, em 17% a mais. E o lucro bruto aqui, 23,4% a mais. Contra aí um crescimento bem expressivo de 169,2% no valor das ações de um ano para cá. Vamos ver o gráfico aqui então. 2024 aqui, 2 de janeiro, R$7,52. E superou o Ibovespa aí em 2024, né? Conseguiu aí avançar bastante. Máximas aqui R$12,80. E aí teve uma correção bem brusca aí, né? Não é que os resultados foram ruins, né? Porém, tem que ver que cresceu muito aí. De um tempo para cá, de um ano para cá, especialmente. Mesmo esse ano aqui cresceu bastante também. E olho nos indicadores, né? Que o PL aí, eu acho que o PL está um pouquinho alto ainda. Poderia melhorar um pouquinho mais aqui também. Vamos ver aqui mais alguns números então. Do 1T23 para o 2T23. A receita subiu 32,4% de 1B240.000 para 1B642.000. E o prejuízo aqui de menos 126.345 virou um lucro de 4.224. Margem aqui 0,3%. Aqui no 3T23, a receita caiu 6,1% para 1B542.000. E teve um prejuízo aqui de menos 44.234. Aqui no 4T23, a receita subiu 48,6% para 2B293.000. E o lucro de 168.690. Muito bom aí. Porém, compara daqui com o 4T22, o lucro aqui foi 212.855, hein? Com uma receita menor aqui. Aqui teve uma receita maior, 2B293.000. A margem aqui é 7,4%. E aqui no 4T22, 10,9%. E aqui já observamos do 4T23 para 1T24. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima.